Boa tarde, boa tarde Alberto, você que acompanha a gente nesse momento eleitoral, é a FCTV na cobertura das eleições municipais. Bem Alberto, nós estamos aqui em frente à delegacia daqui de Codó, ainda é muito calmo o movimento aqui na delegacia, mas a delegacia de Codó, a quarta delegacia de Codó vai trabalhar da seguinte forma, está tendo uma comissão aqui dentro que vai receber todos os crimes eleitorais que casam aparecerem, que vêm aparecer aqui, mas no caso na cidade de Piritoró, quem vai comandar a cidade de Piritoró vai ser o delegado regional que vai ficar lá de plantão, em seguida na cidade de Timbira vai ser a delegada Tecla, que também vai receber lá as questões eleitorais e todos serão mandados para cá. E já lá na cidade de Coratá, o delegado titular de lá, o delegado que vai coordenar é o delegado Samuel, ele vai coordenar todo esse trabalho, essa comitiva que veio de São Luís, especificamente para tratar dos assuntos de crimes eleitorais. Foi só apenas a questão de mudanças de delegado para cada cidade. Um exemplo que eu acabei de dizer, a delegada Tecla se encontra na cidade de Timbira para receber os crimes eleitorais, mas o trabalho normal do plantão do final de semana está a cargo do delegado Benedito. O delegado Benedito vai ficar aí para receber os casos que estão dentro do plantão da quarta regional de Codó. Só essa comissão que está vindo de São Luís, que vai receber os casos de crimes eleitorais, para que vai ser atuado em fragrante ou não. Mas o plantão da polícia militar, da polícia civil de Codó, no caso aqui de Codó, da quarta delegacia, está funcionando normalmente quem está à frente desse trabalho. Do plantão é o delegado Benedito. Voltando a dizer que, no caso de Timbira, está para resolver os casos eleitorais. A delegada Maria Tecla, que vai cuidar do trabalho do Impeditoró, é o delegado regional. E aí o delegado titular de Coruatá vai estar trabalhando normalmente. E a gente segue acompanhando aí as eleições municipais de Codó. Alberto.